E a minha música de hoje é para aquele amigo pescador, que gosta de pescar assim como eu. Fim de semana a gente vai para o rio, vai na praia, vai no lago, vai pescar, ó. Peixinho assado na beira do rio é bom demais, menino. Principalmente se for uma piranha, né? Quem não gosta, né? Então vou cantar, aproveitar que a semana... Eu também vou cantar uma. Mas tu me falou que não tinha... Mas eu vou cantar, pode cantar. Tu falou que não tinha música para hoje, tua. Eu vou cantar, pode cantar. Então tá, galera. Já estava programado que eu vou cantar aí. Olha aí, meu amigo pescador, bora nessa! Chegou o fim de semana, vou sair para pescar. Vou montar uma cabana, minha vara vou levar. Vou pegar umas piranha e comer todas por lá. É bom demais o peixe, né? Peixe assado. Se você quer ir pescar, lá na praia tem areia. Vai comer muitas piranhas, deixa aqui tua sereia. Se tu quer sair correndo, porque é que ainda não foi. Sabe o que tu tá querendo? É virar um peixe boy. Sai daqui. Tu me falou que não tinha música, ele chegou aí do nada. Tchau, tchau.